Olha aí o que acontece aqui em São Cristóvão, o pessoal invadiu o terreno ali em frente aqui ao condomínio mais São Cristóvão, todos esses trabalhadores agora estão tendo que ir em outro lugar para pegar ônibus, porque a rua está toda fechada, nenhum ônibus sobe, nenhum ônibus desce, só alguns carros estão conseguindo descer aqui pela rua e muito mal tem carro subindo a rua São Luís Gonzaga, infelizmente essa é a situação do Rio de Janeiro, invasão de terreno, provavelmente os donos dos proprietários mandou retirar as pessoas dessa invasão e tá aí ó, a confusão formada aqui no Rio de Janeiro, já tem equipe de reportagens, jornalistas, enfim, policiais, guarda municipal, enfim, uma grande força tarefa aí atuando nessa retirada aí dessas pessoas e a gente que é trabalhador tem que ir andando pro trabalho, ainda bem que eu acordei muito cedo hoje, torcei pra eu não chegar atrasado, bom dia pra todos, esse é o Brasil, Copa do Mundo